Oi, jogador de RPG que curte o sistema 3DT Alpha, que adora uma campanha de fantasia medieval, que curte utilizar raças diferentes, exóticas nas suas aventuras e que está sempre em busca de novas raças, novos tipos de seres para incrementar as suas histórias, fica aqui, porque depois da vinheta nós vamos falar a respeito das raças para o sistema 3DT Alpha. É isso mesmo, hein? É isso mesmo, hein? Pega café, papel e caneta e eu te encontro depois da vinheta. Oi, seja bem-vinda ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e hoje estamos aqui para mais um vídeo para a playlist Glossário de Raças para 3DT Alpha. É isso mesmo, nós vamos trazer aqui novas raças, novos seres mágicos, fantásticos, para deixarem a sua campanha de RPG cada vez mais especial. Nos nossos vídeos anteriores nós já falamos a respeito dos anões, dos anfíbios, né? Dos aliens e hoje finalmente dos aliens e dos elfos. E hoje nós iremos falar na contrapartida do elfo, né? O elfo negro, é como se fosse um outro estilo de elfos, tá certo? Por quê? Se você não viu os vídeos anteriores, se preocupa não. Eu sempre vou deixar aqui para você no card um link para que você possa ir lá para a nossa playlist e possa dar uma olhada em todas as outras raças anteriores, tá bom? E se você caiu aqui de paraquedas e nem sabe do que eu estou falando, eu estou falando de roleplay games, jogo de interpretação de papéis. É isso mesmo, é um jogo onde um grupo de amigos se reúnem, um deles conta a história, ambienta, cria os desafios e os outros criam personagens para poder viver este desafio. Se você nunca jogou, eu lhe aconselho a procurar um grupo perto da sua casa ou se não tiver ninguém aí por perto, nas redes sociais, né? Facebook, Discord, você sempre encontra gente legal querendo ensinar, né? Querendo trazer novas pessoas para o foco, tá? Mas como eu sei que a maioria aqui não caiu de paraquedas, a maioria está aqui para me ver, continuar falando a respeito das raças para 3DT Alpha, vamos então sem demora falar sobre o elfo negro. Primeira coisa, né? Que você deve estar lembrando, se você já jogou outros sistemas, né? Outros cenários de RPG, é que os elfos e os elfos negros não costumam se darem muito bem, né? Na maioria das vezes, os sistemas apresentam o elfo negro como sendo uma contraparte negativa do elfo comum, né? Infelizmente, aqui no 3DT Alpha, isso não é tão diferente, tá? Claro que algumas particularidades próprias só deste cenário, deste mundo, né? E que com você não serão iguais aos outros mundos que você já jogou. Mas como eu disse em vídeos anteriores, faz parte, tá? Isso não quer dizer que a visão de um tipo de elfo esteja certa e a outra esteja errada, não. Apenas são seres de mundos e de imaginações diferentes, tá bom? Vamos falar a respeito do elfo negro. Tudo bem. Primeira coisa que você precisa saber é que os elfos negros, eles vivem no subterrâneo. É que os elfos negros vivem no subterrâneo. É isso mesmo. Lembra que os elfos comuns, eles são apegados à natureza, vivem nas florestas, né? Nos vales, entre a natureza, recebendo o sol e tudo. Pois é, os elfos negros não gostam muito disso, não. A praia deles mesmo é ficar embaixo da terra, lá no subterrâneo. E isso você pode estar pensando, poxa, já tem aí uma diferença gritante entre as duas espécies. E é verdade, tá? Outra coisa que você tem que levar em mente, é que aqui nesse cenário, na maioria das vezes, o elfo negro, ele é uma forma maligna do elfo comum, que sofreu alguma maldição, tá entendendo? Então, há casos, é claro que isso não é verdade, tá? Há mundos onde isso não acontece, mas na visão geral, pra 3DT-alf, é assim que se enxerga o elfo negro, tá? Eles não existem como seres nativos em tormenta, tá? Em arto. Se você estiver utilizando essas dicas pra jogar tormenta RPG, lembre-se que lá os elfos negros sempre vão serem vistos como seres de outro plano, de outro mundo, até mesmo aliens, tá? Eles são, né, sempre... eles não são considerados uma raça nativa de arto. No entanto, se você estiver utilizando apenas como suporte para o sistema 3DT, em qualquer campanha que você narrar aqui, não seja no mundo de arto, você pode considerar os elfos negros como seres nativos daquele plano, tá bom? Esses elfos, eles costumam ter pele negra. Lembra que os outros elfos, que às vezes também são conhecidos como elfos da floresta, ou elfos comuns, eles eram na sua grande maioria com a pele branca, né, pele clara, tinha azul, tinha verde, mas não havia cor negra, né? Não comentamos a cor negra no vídeo onde a gente fala sobre elfos. Por quê? Porque se o elfo, ele apresentar uma coloração mais escura na pele, uma coloração negra, ele já é considerado não mais um elfo comum, e sim um elfo negro. Outra coisa interessante, né, é que eles possuem os cabelos brancos, tá? Enquanto os elfos comuns, eles apresentam cabelos em cores variadas, exóticas, roxo, lilás, verde, laranja, aqui não. Aqui, a grande maioria dos elfos negros, né, eles apresentam os cabelos na coloração branca, o que dá um contraste legal entre a cor da pele deles, né, e a cor dos cabelos, Outra coisa interessante é a afinidade que eles possuem com venenos, tá? Principalmente os venenos de aranha, é isso mesmo, eles tanto produzem, como eles possuem assim uma certa resistência natural aos venenos. Há quem suspeite, né, que essa raça, ela tenha construído verdadeiros impérios subterrâneos, mas não se tem muita certeza se isso é apenas especulação ou verdade. De qualquer forma, o certo é que muitos deles decidiram abandonar o seu mundo natal, né, e viajar para conhecer outros lugares, como aventureiro, tá ok? Entretanto, né, aqueles que optam ficar em seu mundo, na sua grande maioria, acabam se convertendo em vilões. Eles herdam também, né, a arrogância típica dos elfos comuns, né, Mas, no caso deles, né, eles realmente consideram, assim, superiores, e até relatos de elfos negros que são xenófobos, que não se dão bem, como outras espécies. E, ironicamente, a espécie que eles mais detestam é exatamente a dos seus irmãos elfos comuns. Eles, normalmente, nem os elfos comuns gostam deles e nem eles gostam dos elfos comuns. No resto, eles são praticamente iguais, traços delicados, o estilo de olhos, as orelhas pontiagudas, né, com exceção, evidentemente, que eu já falei da pele, que é negra e dos cabelos, que não serem brancos. Eles também podem apresentar a questão de possuírem traços, né, de animais, como, por exemplo, cauda, pata, tá, mas, na sua grande maioria, eles tendem, realmente, a ser idênticos aos humanos, na estatura, no peso, no porte, né. E se eu quero jogar com o elfo negro, né, pra mim poder jogar com o elfo negro nesse sistema, eu preciso pagar dois pontos de personagem, tá. pagando esses dois pontos, eu vou ganhar algumas habilidades que eu vou poder, né, utilizar. Essas habilidades, só lembrando, gente, que elas são típicas da raça elfo negro, tá bom? É, e não necessariamente idênticas, né, às utilizadas pelos elfos comuns, embora algumas possam serem semelhantes, como, por exemplo, a infravisão, né. Então, a infravisão, tá, que é a capacidade de enxergar no escuro. Agora, detalhe, tá, enquanto o elfo comum, ele precisa ter uma pequena recha de luz, né, pra ele poder enxergar, o elfo negro não tem esse problema, gente, ele enxerga na escuridão completa, se tiver tudo 100% escuro, ainda assim, ele é capaz de enxergar, legal, né. Ele também possui habilidade mais um, tá ok? Então, assim como os elfos comuns, os elfos negros, eles são mais ágeis e mais inteligentes e a média dos seres humanos, né, então, essa vantagem aí, né, é comum as duas variações dessa raça. Podemos falar também sobre a questão da magia, né, nós vemos que os elfos comuns, eles possuem a aptidão mágica e eles praticam, né, a magia, principalmente a magia elemental. No caso do elfo negro, não, ele não pratica magia elemental, tá, ele já tem maior afinidade para a magia branca ou para a magia negra, quem vai escolher é o jogador, tudo bem? E o interessante, né, que ele não precisa pagar pontos pra iniciar, né, ele já nasce com essa habilidade, tá, com a aptidão mágica para a magia branca ou para a magia negra, ele só tem que adquirir as magias, tá, ok? Além dele ter habilidade de praticar magia, ele também possui resistência à magia. Isso quer dizer que ele é muito, é, ele resiste melhor a ataques, né, de essências mágicas, tá, isso aí o elfo comum ele não possui. É uma característica típica do elfo negro ter essa habilidade de resistir aos poderes mágicos, né, resistir à magia. Mas, nem tudo é perfeito, né, e o elfo negro, ele possui um ponto fraco. O ponto fraco dele está relacionado à luz do dia. O ponto fraco dele está relacionado à luz do dia. Os elfos negros, eles sofrem penalidade temporária de menos um em todas as suas características, ou seja, força, habilidade, resistência, armadura e poder de fogo, quando eles estão na luz do dia. É por isso, evidentemente, que eles preferem viver no subterrâneo, tá? Então, se você arrancar um elfo negro do subterrâneo para a superfície, ele vai sofrer essa penalidade em todas as suas características. Outra penalidade que o ponto fraco dele fornece é que, ao fazer magias, né, fora do subterrâneo, ou seja, ao fazer magias na superfície, ele vai pagar o dobro de PMS que ele pagaria para lançar essas mesmas magias no subterrâneo. Então, veja que não é muita vantagem para o elfo negro sair para a superfície. No entanto, muitos deles, né, cansados de viver no subterrâneo, né, ansiando, né, por aventuras e por conhecer o mundo, acabam abandonando o subterrâneo e se unindo aos grupos de aventureiros. Vai ver que foi isso que aconteceu com o seu personagem, tá bom? Se você quiser interpretar um elfo negro, né, então lembre-se sempre que os elfos negros, na sua grande maioria, eles são curtivos, eles são misteriosos, né, até certo ponto eles são maus mesmo, eles têm uma índole mais, né, Então, se ele já é um aventureiro, não necessariamente ele vai ser um herói, ele vai se encaixar melhor no grupo de anti-heróis, né, vai se encaixar melhor entre aqueles personagens que usam da sua malícia e da sua manipulação para poder viver as aventuras. Agora, claro, né, deixando bem claro que se você deseja fazer um elfo negro que ignore tudo isso, que seja um grande herói, tudo bem, não tem problema, porque afinal de contas, isso aqui não é um roteiro que você tem que seguir, são apenas sugestões, ideias, eu tô te mostrando um padrão, um modelo, que pode ser, pode e deve ser modificado por você, é claro, com o consentimento do seu narrador. Então, gostou do elfo negro? Viu quão diferente ele pode ser do elfo comum? Se você jogava elfos comuns e estava louco para tentar um personagem diferente, mas que não fugisse tanto do padrão élfico, experimente o elfo negro e eu garanto que você não vai se arrepender, tá bom? E se você vai jogar com o elfo negro, coloca aqui embaixo nosso comentário, diz se vai jogar dentro do sistema 3DT ou se vai pegar apenas a ideia do personagem utilizar para um sistema próprio, para utilizar para outro sistema, eu vou adorar saber como você pretende interpretar o elfo negro na sua campanha. É isso aí, se é a sua primeira vez aqui, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder as outras raças, a gente tem muita raça legal ainda para a gente conversar. E se você quiser sugerir uma raça para me acelerar logo, passar na frente das outras, uma raça que você esteja muito ansioso para me ver e comentar, coloca aqui também que eu vou dar uma olhadinha nos comentários e com certeza eu vou seguir a sua indicação. Bom, no mais é isso, fica com Deus, até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau!